Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TV desta terça-feira, 2 de janeiro. Rodoviária de Porto Alegre registra o maior movimento dos últimos três anos na volta do feriadão da virada. Primeiro dia útil de 2024 tem chuva forte e alagamento nas ruas da capital. Entram em vigor as novas regras para os juros do rotativo do cartão de crédito. Registros de mudança de gênero em cartório batem recorde em 2023. Uma análise da nova lei que estabelece um protocolo de proteção para mulheres contra o assédio e a violência em shows, bares e casas noturnas. E a riqueza cultural do acervo do primeiro museu de hip-hop da América Latina. No primeiro dia útil de 2024, a volta do feriadão de Ano Novo movimentou as estradas por todo o Rio Grande do Sul. No acesso à capital, o fluxo foi intenso, principalmente de quem voltava do litoral norte do estado. Na rodoviária de Porto Alegre, a movimentação de passageiros foi a maior dos últimos três anos. Na freeway, o fluxo de veículos foi intenso desde o início da manhã. Houve registro de lentidão nas áreas próximas às praças de pedágio e também entre Osório e Santo Antônio da Patrulha. A CCR Via Sul, empresa que administra a rodovia, calcula que entre a segunda e esta terça-feira, 159 mil veículos retornaram do litoral norte em direção à capital. Na estação rodoviária, o movimento de retorno também foi grande. O número de passageiros que deixou Porto Alegre para a virada do ano foi superior ao feriado de Natal, quando 28 mil pessoas se deslocaram via ônibus. O ano novo movimentou 30 mil passageiros, melhor fluxo registrado em três anos. Tivemos um acréscimo no número de pessoas passando aqui pelo terminal. Haja vista que três anos nós tivemos com um número de pessoas bem abaixo do que aconteceu nesse Natal e Ano Novo. Uma retomada no transporte, ou seja, nós aqui rodoviária, transportadoras, enfim, que espero que seja bom para todos. Estamos otimistas, estamos esperando que este veraneio seja muito bom, tanto para as pessoas que desejam sair de Porto Alegre aqui pela rodoviária, como também nós aqui do terminal, transportadoras, permissionários, estamos na expectativa de um bom movimento para este verão. E a Polícia Rodoviária Federal registrou 58 acidentes nas estradas gaúchas neste feriadão de Ano Novo. 11 deles foram acidentes graves, que deixaram 81 pessoas feridas. Segundo a APRF, o excesso de velocidade e as ultrapassagens proibidas foram os responsáveis pelas ocorrências. A boa notícia é que 2024 começou sem deixar mortos nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. E o primeiro dia útil do ano em Porto Alegre foi marcado por uma forte chuva que caiu no início da tarde e provocou transtornos no trânsito. O trens urbe também foi afetado e teve as operações suspensas nas estações do centro da capital. O breve temporal começou a 1h30 da tarde, gerando pontos de alagamento e bloqueios em diversos pontos da capital. A estação de medição do Instituto Nacional de Meteorologia registrou em cerca de uma hora metade do volume médio de chuvas previsto para todo o mês de janeiro, calculado em 120 milímetros. Segundo a METSUL Meteorologia, somente o bairro Higienópolis somou no período 62 milímetros de precipitação. O bairro Três Figueiras registrou 59 milímetros, São João 54, Vila Ipiranga 45, Jardim Botânico 37, Partenon 34 e Vila Conceição 27 milímetros. Várias ruas ficaram alagadas no entorno do viaduto Obirici, na zona norte da capital. Além dos alagamentos, a forte precipitação também afetou o funcionamento de sinaleiras em diversos pontos da cidade. E a instabilidade deve se espalhar pelo estado nesta quarta-feira. Vamos conferir na previsão do tempo. Pancadas de chuva podem ocorrer em todas as áreas. Elas devem ser mais esparsas no sul e na campanha. Na faixa leste, as temperaturas ficam mais amenas. No noroeste e no norte, a tendência é de maior elevação, mas sem muita amplitude por causa da umidade. Variação entre 19 e 27 graus em Porto Alegre. Mínima de 21, máxima de 23 em São Lourenço do Sul. Em Passo Fundo, os termômetros vão dos 18 aos 26 graus. E já estão disponíveis as guias do IPTU 2024 de Porto Alegre. Os contribuintes podem acessar o documento nas plataformas digitais da Secretaria da Fazenda, incluindo o site da Prefeitura, o aplicativo 156 Mais Poa e o WhatsApp pelo número 34330156. Também é possível obter a guia em uma das 17 subprefeituras espalhadas pela cidade. O pagamento pode ser feito via PIX ou Código de Barras. Até o dia 8 de fevereiro, o desconto pode chegar a 11%. Já a partir de 9 de fevereiro, será possível parcelar o valor em 10 vezes com o vencimento da primeira parcela em 8 de março. Nesse caso, sem os descontos. Pois é, e nesse primeiro dia útil, a gente já começa a pensar nos pagamentos de impostos e também na fatura do cartão, que geralmente vem alta depois do Natal. Mas o ano começa com uma mudança importante para quem faz compras com o cartão de crédito regularmente. É que começa a valer amanhã a regra que limita o teto para juros do crédito rotativo, que são aplicados quando a gente atrasa ou parcela a fatura do cartão. Se você tiver uma dívida de R$100, ela não vai poder superar R$200, por exemplo. E quem avalia essa mudança agora com a gente é o economista Eduardo Lamas, que se conecta conosco. Eduardo, essa é a modalidade mais cara do mercado, mas muita gente recorre a ela, sobretudo nesse momento que a gente tem muito endividamento e também muitas compras pelo final de ano. Qual é a expectativa? É que possa ter um impacto realmente nas contas dos brasileiros, que possa reduzir um pouco esses juros tão altos que acabam acontecendo, sendo relacionados com o cartão. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigado, boa noite, Fernanda. Boa noite aos telespectadores. A taxa de juros vai baixar em função de um tabelamento. A gente vai agora passar de uma taxa de juros de acima de 400% ao ano para no máximo 100% ao ano. Então, isso vai ter algum impacto perceptível no valor do crédito. O problema é que as implicações disso, como é um tabelamento à margem da vontade dos ofertantes de crédito, que são os grandes bancos, isso vai significar que provavelmente eles vão ter alguma forma de restrição de crédito. O que seria isso? Há uma taxa de juros bem menor, ainda que seja muito alta, a demanda vai ser claramente maior para a oferta. Então, o banco vai ter que estabelecer critérios para ver para quem ele vai alocar esse crédito. Então, isso, que aparentemente é uma boa notícia, não significa que vai ser uma carta branca para o consumidor poder se endividar a um custo mais baixo, mais civilizado, digamos assim, porque provavelmente os bancos, que até agora estavam pagando para ver se isso ia realmente ter viabilidade jurídica, legal, essa discussão vem desde o segundo semestre do ano passado, se tentou propor alguma coisa do tipo, diminuiu o número de parcelas no cartão de crédito, mas isso não chegou a um acordo. Então, a lei começa a valer sobre esse tabelamento de juros. Então, provavelmente os bancos vão criar novos produtos, não no sentido de burlar essa taxa de juros, mas no sentido de poder alocar para clientes que ofereçam menos risco. Lembrando que essa linha de crédito é disparada a mais arriscada para os bancos. Então, essa taxa que é muito elevada, na verdade, ela significa um retorno para os bancos não tão alto assim, porque na prática as pessoas acabam entrando em uma bola de neve de juros. É difícil de pagar depois que começam a ficar grandes esses juros, Eduardo. Quase sempre isso termina em algum tipo de renegociação, como um desenrola ou mesmo uma judicialização. Então, o banco nunca na prática vai ver esses 400% ao ano. Então, com 100%, talvez isso diminua, mas por outro lado o banco vai ser um pouco mais criterioso na oferta de crédito. Pois é, havia essa expectativa que você menciona de um consenso, um acordo, depois que essa medida saiu do Senado, ela foi sancionada e havia essa expectativa de que houvesse alguma proposta das empresas. E o que foi dito foi que realmente poderia haver um impacto nessa oferta de crédito. Essa medida também se soma ao desenrola, que o governo divulgou que até o último dia do ano passado, mais de 11 milhões de pessoas aderiram ao desenrola. Na sua avaliação, essas medidas do governo, elas devem surtir um efeito para esse endividamento, que é tão alto da população brasileira, é preciso mais educação financeira, outras medidas, ou a gente está indo nesse caminho de se educar? Eu acho que ainda tem avanços para se fazer em termos de educação financeira, muito avanço, o Banco Central está fazendo isso. teve um conflito de interesse entre os bancos e as operadoras de cartão de crédito. Então, não chegando a esse acordo, que tinha prazo até o final do ano, ia valer essa lei do tabelamento. Mas eu ainda sou um pouco cético, eu acho que ainda pode haver alguma medida, algum tipo de acordo, alguma medida, porque isso vai gerar alguma judicialização, pelo menos no atacado, já que provavelmente os bancos vão alegrar que o tabelamento é inconstitucional. Sim, e vale destacar, Eduardo, que essa regra passa a valer, então, a partir desses gastos agora de janeiro. Quem já tinha usado esse crédito, não vai conseguir se beneficiar nesse momento. Precisa estar atento e prestar atenção nesse fator que começa a valer a partir dos gastos que vão ser feitos agora. Eu quero agradecer demais a sua entrevista, o Eduardo Lamas, que é economista, e a gente segue acompanhando, então, como é que vai ser a aplicação dessa nova regra tão discutida e esperada. Uma boa noite, um bom início de ano, e muito obrigada mais uma vez. Boa noite, obrigado. E nós vamos agora a um breve intervalo, na volta a gente vai saber como vai funcionar o protocolo que protege as mulheres do assédio e da violência em bares e casas noturnas. De volta com o Redação TVE, para falar do movimento Não é Não, que agora é lei. O presidente Lula sancionou essa legislação que cria o protocolo que visa combater a violência em bares, casas noturnas, bailes, shows e outros eventos que comercializam bebidas alcoólicas. O objetivo é proteger as mulheres do assédio. Para a gente entender como vai funcionar essa lei na prática, a gente conversa agora com a advogada da Temes, a Rúbia Abes da Cruz, que se conecta conosco. Rúbia, o protocolo, né, ele prevê uma proteção para as mulheres em uma situação de assédio, né, de constrangimento. Explica para a gente, assim, como esses ambientes foram percebidos como espaços, assim, de risco, né? Porque se houve essa criação dessa legislação olhando para esses ambientes, é porque há aí uma espécie, assim, de uma naturalização, né? Ou realmente eles acabam gerando um espaço propício para as situações que começam a acontecerem mais. É por aí? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigada. Sim, a tua pergunta, assim, ela é ampla, né? Essa lei, ela foi pensada especificamente em lugares que sejam de festas e que tenham vendas de bebidas alcoólicas, porque o assédio não se limita a esses espaços, né? O assédio sexual ocorre muito no local de trabalho, até em universidades, né? A gente sabe o que acontece. Em espaços de trabalho, de empresa, também isso acontece. Então, isso é uma tentativa de uma forma de constrangimento, de violência que acontece nesse âmbito de festa, de que parece que tudo pode, mas não pode, porque não é não, né? Então, ela é importante, é mais uma lei protetiva, mas vamos ver como que a lei efetivamente vai funcionar, porque ela acaba, de uma certa forma, por punir os estabelecimentos comerciais e não exatamente os agressores. Claro que, em relação aos homens agressores, aos violadores do direito das mulheres, caberá o que já temos na lei penal. Então, isso seria uma forma que os estabelecimentos se comprometam também com a... Enfim, que não ocorra violência com as mulheres que frequentam o local. Então, é uma iniciativa importante nesse sentido. Mas, assim, eu acho que o grande... A importância dessa legislação está na questão de manter campanhas nesse sentido, né? Porque campanhas, muitas vezes, são mais importantes do que punir uma empresa. Claro que os estabelecimentos têm segurança, muitos têm seguranças, mas tudo vai depender de onde são esses estabelecimentos comerciais, né? Estamos falando, assim, de locais de classe média, de classe média alta. Não sabemos como será em todos os espaços, né? Que acontecem nas comunidades, como que isso efetivamente vai proteger as mulheres. É uma lei, então, recém-aprovada e não sabemos, na prática, de que forma ela se dará. Sim, em Rúbia, para a gente entender, né? Ela prevê, então, uma responsabilização para esses estabelecimentos e o próprio estabelecimento, ele vai ter que criar um protocolo, né? Uma forma de agir, caso seja notificado de um incidente, não vai poder fazer a vista grossa, por exemplo, mas vai ter que criar os seus próprios mecanismos. Já existe uma base, exemplos, né? A serem seguidos, ou mesmo instituições como a Temes, né? Que orientem, como é que... No que eles vão se basear para criar esses protocolos? Pois, então, esse protocolo não veio como modelo da lei. Então, certamente, terá que ser elaborado um protocolo base, ao menos, para ajudar as empresas, as instituições, melhor dizendo, né? De festas, enfim, que possam atuar nesse sentido. Não sei se você verificou que tem um parágrafo único, no artigo 2º, se não me engano, que fala que não se aplica em cultos e casas religiosas. Eu não sei como que isso vai ser observado pela população, né? Vai parecer que nesses lugares pode acontecer assédio, que não haverá nenhuma penalidade. Não é isso, né? Esses espaços de igreja e de cultos não necessitarão ter o protocolo, né? Por uma questão, talvez, de não ter bebida alcoólica, enfim, não sei por que tão específico esse parágrafo, né? Parece um lobby religioso, muito mais do que uma proteção às mulheres, em relação ao que havia na lei, o Senado manteve e a Câmara acabou retirando, né? Essa possibilidade de amplitude, de poder ter um protocolo para todos os espaços, o que seria ideal, né? Porque, como eu disse inicialmente, o assédio acontece em todos os espaços. Claro que a gente sabe que, infelizmente, como desculpa ou, na verdade, acaba acontecendo do álcool, né? Deixar as pessoas mais, ou melhor, menos, né? Com menos responsabilidade nos seus atos, muitas vezes, né? Por isso que é proibido dirigir alcoolizado, enfim, uma série de questões. Então, tem esse cerne, digamos assim, essa legislação. E é bem importante que ela saia agora, antes do Carnaval, porque nós sabemos o quanto existe assédio, violência, estupro, e todas as formas, né? Que acabam de violência contra as mulheres, que acabam acontecendo nas datas festivas. Então, é bem importante uma forma de coibir. É, de coibir. Esse movimento, né? Que o protocolo agora também tem esse nome, né? Rubia, não é não. A gente vê muito forte, principalmente nessas festas, né? No Carnaval, isso é muito comum. Então, é importante realmente você chamar a nossa atenção, né? Pra esse momento aí de Carnaval, que um pouco se inicia agora com o início do ano, né? E vai adiante aí até fevereiro, que é a data oficial, pra que a gente possa exercer e ficar de olho, né? Em como os estabelecimentos vão agir. E aí, talvez nós também, mulheres, possamos orientar nos lugares que a gente frequenta. E também a gente verificar realmente como é que vai ser esse selo, né? Essas iniciativas que o governo também se compromete com a lei também a realmente manter, né? Porque tá previsto um selo, né, Rubia? Um selo que vai identificar, né? Isso, seria ter um protocolo, né? Que seria, assim, o novo, digamos assim. Ter o protocolo, haver responsabilidade, né? Dos locais onde existem festas, shows, enfim. E essa possibilidade de selo do governo, porque muitas vezes esse selo tem desconto de impostos, tem alguns benefícios pra quem realmente assume as responsabilidades. Inclusive, na lei diz, né? Se essa instituição estiver cumprindo todas as suas responsabilidades, não será punida de forma alguma, caso ocorra um caso de assédio, porque, enfim, vão levar a mulher até o transporte, vão retirar o homem agressor, vão buscar que, enfim, apoiar pra que se faça um registro policial, caso seja necessário. E tem toda a questão de violência mais grave, que também tem que deixar o espaço isolado. E tem uma série de regras, por isso que vamos ver efetivamente como que vão se comportar esses estabelecimentos mesmo, né? De que forma estarão apoiando as mulheres. Eu sei que muitos têm interesse, já antes desse selo, tem alguns lugares em Porto Alegre que já praticam isso, que já fizeram capacitação pra fazer um bom atendimento, pra andar aqui no povo assédio, né? Dos próprios trabalhadores do espaço, muito mais que um, né? Que a lei determina que pelo menos uma pessoa seja capacitada. Então, eu vejo como importante. A gente só tem que ter cuidado pra que não seja... pra que a lei seja efetivamente cumprida. É isso que nós teríamos que monitorar e buscar. E certamente o movimento feminista, com o Temes e o Cladem e outras organizações feministas, vão estar apoiando o governo na elaboração de um protocolo pra que possa apoiar, né? As instituições todas. Muito importante, né, Rubia? Que essas entidades que têm tanto histórico, né? De já trabalhar por esses protocolos e por essa mudança na nossa cultura, que elas sejam ouvidas e possam contribuir, né, pra esse trabalho. A gente te agradece demais a entrevista, a Rubia Abes da Cruz, que é advogada da Temes, e te desejo uma boa noite, um bom início de ano. Obrigada, Fernando. Uma boa noite. E agora a gente muda de assunto pra falar de cultura e do primeiro museu de hip-hop da América Latina. Ele foi recém-inaugurado na Zona Norte de Porto Alegre e transformou uma antiga escola municipal em um lugar de memória com um amplo acervo que revela a riqueza da cultura hip-hop. Há 50 anos, em Nova Iorque, nascia um movimento cultural que conversa com todos os guetos do mundo. Atravessando fronteiras e chegando aqui no Brasil no início dos anos 80 através da dança. E pra ajudar a contar essa história, Porto Alegre tem agora o Museu da Cultura Hip-Hop. O museu, ele nasce de uma perspectiva muito ampla e intergeneracional das pessoas entenderem que necessitava o Rio Grande do Sul ter um espaço de preservação da memória, do patrimônio, do acervo da cultura hip-hop. Com isso, a gente junta uma ação colaborativa, participativa, democrática e popular de pessoas que estavam a fim de somar, mas pessoas que motivaram outras pessoas que ainda então não acreditavam que era possível o Sul do Brasil quebrar uma hegemonia cultural histórica entre Rio e São Paulo e ser protagonista de uma ação. E assim foi o processo. Durante quatro anos fizemos vários projetos que de forma complementar um ao outro a gente conseguiu chegar no resultado desse primeiro Museu da Cultura Hip-Hop da América Latina. Entre a importância de preservar e resgatar a história do hip-hop no Rio Grande do Sul, o espaço sociocultural também busca atrair jovens e crianças. O museu, para além de trazer toda a parte expositiva e do acervo, ele é um complexo onde a gente tem quadro esportivo, a gente tem espaço para show, a gente tem biblioteca, estúdio de gravação. O hip-hop, ele utiliza as linguagens da juventude. Então, a gente consegue conversar com os jovens sobre assuntos que muitas vezes na escola não é possível falar. Então, o hip-hop, ele tem uma ética e ele tem uma estética que é muito importante. Então, o hip-hop trabalha com a ideia de paz, união, amor e diversão. A ideia é proporcionar uma experiência imersiva aos visitantes através dos elementos visuais, sonoros e artísticos que compõem a cultura hip-hop em todas as regiões do Estado. A nossa ideia também é que aqui seja um ponto de encontro, de oficinas, de encontro com autores, com escritores, que a gente possa ter também visitas dentro da estufa, dentro da biblioteca, nos espaços do museu. Então, a ideia é que seja realmente um ponto de cultura fortalecendo esse espaço aqui na Zona Norte e também em Porto Alegre. A iniciativa de levantar o espaço, que conta com quase seis mil peças de acervo físico e digital, surgiu em esteio a partir da Associação da Cultura Hip-Hop. E já existem planos para o futuro. O próximo passo é expandir o projeto a nível nacional. A gente vai lançar em janeiro uma cartilha, um guia de orientação sobre como fazer museus da cultura hip-hop junto ao IBRAN, o Instituto Brasileiro de Museus, e com o apoio da Petrobras, vamos botar esse material para a rua para que a gente possa tornar cada vez mais possível um novo mundo a partir da realidade do hip-hop nos territórios mais conflagrados pelo crime, pelo tráfico, onde a gente possa entrar para mudar essa realidade. E a OSPA inicia 2024 com o reconhecimento da crítica especializada. A revista Concerto colocou a temporada 2023 da Orquestra Gaúcha entre as melhores do país, ao lado da OZESP de São Paulo e da Filarmônica de Minas Gerais. A gente encerra com a OSPA e volta amanhã às seis e meia da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide! e se cuide! e se cuide! E se cuide! Amém. Amém.